Opa! Rapaz! Opa, opa, tá próximo a mim, tá próximo a mim, pessoal, vocês têm noção disso, cara? Se comunique comigo aqui, espírito imundo! Opa! Que isso? Cara, meu céu! Cara, que tem isso pra mim, pessoal! Cara, é impressionante, pessoal! Impressionante, cara! Cara, impressionante, cara, olha isso! Olha isso, vocês têm noção disso, cara! Vocês têm noção disso aqui! Opa, 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 opa! Passou aqui atrás de mim, cara! Passou aqui atrás de mim, pessoal! Vocês têm noção disso, cara! Cara, é impressionante! Cara, olha isso! Olha isso, minha nossa! Minha nossa, cara! É impressionante, pessoal! É impressionante! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Vemote, gente... ... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?